Todo espírita, em algum momento da sua vida, já se deparou com a explicação do porquê que Moisés proibia as evocações. Explicação essa que coincide com os argumentos de Kardec utilizados para contestar a condenação do Espiritismo feita pela Igreja. Basicamente, o que se diz é que a proibição de Moisés visava implementar uma disciplina rigorosa com o intuito de combater os abusos. Ou seja, a evocação não é condenável em si. O que é condenável é o seu mau uso. Até aqui, tudo bem, o movimento espírita fez certinho o dever de casa. A coisa só começa a desandar mesmo quando se questiona o porquê de não se praticar mais a evocação hoje em dia. Nessa hora, o gatilho religioso é acionado e o que vemos é a orientação kardeciana ser completamente deturpada. Deturpação essa que se dá sob a alegação falsa de que, atualmente, ninguém precisa mais evocar os Espíritos. E é claro que, nesse momento, você deve estar se perguntando. Vem cá, mas quem foi que disse que não é mais necessário? Pois é, o que não falta é palestrante para te enrolar com essa conversa. Mas sabe quem foi que nunca disse isso? Sabe quem nunca deu a entender qualquer coisa nesse sentido? Ele mesmo, Allan Kardec. Kardec nunca colocou um prazo de validade no kardecismo. Atualmente, toda e qualquer orientação que desestimule as evocações é fruto do espiritismo religioso praticado no Brasil. E é no contexto desse espiritismo que o argumento da proibição de Moisés volta com força total. Mas é claro que o argumento voltou colocado de outra forma. Ainda não apareceu ninguém com a cara de pau para proibir expressamente. Ainda não apareceu. A proibição que existe é velada. Não é feita como ordem. É feita como conselho. O discurso religioso vai te aconselhar a não fazer. Ou seja, o que Kardec aconselha de um lado passa a ser desaconselhado do outro. Enquanto Kardec te ensina a fazer da forma correta, os religiosos do espiritismo vão te dizer que o correto mesmo é não fazer. Tudo isso sob a alegação de que não é mais necessário. E é aí que voltamos à ideia do abuso. Quando uma decisão arbitrária define o que é e o que não é necessário, ela também define até onde você deve ir. O que é definido como necessário passa a ser entendido como correto. Ir além do definido como necessário é agir com imprudência. Então se diz, você até pode fazer, mas não te aconselhamos. Então você não deve fazer. E se fizer, será por sua conta e risco. Você estará extrapolando os limites do que entendemos ser o certo. Do que nós entendemos. Esqueça Kardec. Segundo essa visão, evocar espíritos é o mesmo que fazer mau uso da mediunidade. Se não é mais necessário evocar, evocar passa a ser uma prática supérflua. Mas mais do que isso, passa a ser uma prática perigosa, imprudente. E é dessa forma que a prática da evocação é desestimulada, através do medo. Afinal, você não deve se expor a riscos desnecessários. As consequências podem ser terríveis. É no argumento do terror que os reacionários se encontram. Porque enquanto a igreja diz que evocar espíritos é o mesmo que se envolver com demônios, nós vamos ver os palestrantes espíritas oficiais dizer que evocar espíritos é garantia de se prejudicar com o obsessor. No início do vídeo, nós vimos como Kardec se opunha à condenação da igreja. Mas o que pouca gente percebe é que não era só a igreja que era contrária à evocação. Já naquela época, havia espíritas que não aceitavam a orientação de Kardec. Já havia espíritas que entendiam que evocar era errado. Quando Kardec aponta todos os benefícios de se incluir à evocação na dinâmica da mediunidade, quando Kardec mostra na revista Espírita ela ser amplamente difundida e praticada, não é à igreja que ele está se dirigindo. Ele está se dirigindo aos espíritas. Ao apresentar todos os argumentos favoráveis à evocação, Kardec está refutando os espíritas que eram contra ela. Presta atenção no que ele diz no item 269 do capítulo 25 do Guia dos Médiuns e dos Evocadores, mais conhecido como o Livro dos Médiuns. Olha só, abre aspas. Algumas pessoas pensam que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito e que é preferível esperar aquele que queira se comunicar. Em nossa opinião, isso é um erro. O que nós lemos? Algumas pessoas pensam que não se deve evocar de jeito nenhum, que todos devem parar de fazer isso. Algumas pessoas pensam que o mais indicado é os espíritos só se comunicarem espontaneamente. Kardec é categórico quando diz, em nossa opinião, isso é um erro. Perceberam como Kardec chama a atenção para o fato de que essa é a sua maneira de praticar o espiritismo? Pois é, mas há quem pense de outro jeito. Há quem pense que não é para fazer evocação. Segundo a orientação de Kardec, quem pensa sim está errado. Orientação de Kardec que ninguém, claro, é obrigado a concordar. Mas é o conjunto dessas orientações que vai caracterizar o kardecismo. Quando Emmanuel e André Luiz dizem que não é para evocar, eles deixam claro que Allan Kardec não é a referência deles. No lugar do kardecismo, eles apresentam um outro conjunto de orientações. Orientações erradas, segundo Kardec. Mas é essa orientação errada que predomina na prática do espiritismo no Brasil. Não é à toa que o duplo caráter da revelação espírita foi completamente descaracterizado. O espiritismo praticado no Brasil se tornou uma religião no pior sentido da palavra. Prova disso é o que temos colocado ao longo de todo o vídeo. O quanto o medo foi utilizado como ferramenta de doutrinação para deturpar a prática da evocação kardecista. Ainda bem que temos a nosso favor todos os textos de Kardec. Neles vamos encontrar os espíritas em todos os lugares, praticando a evocação com desenvoltura e naturalidade, justamente porque eles tinham à mão os conselhos de Kardec. Conselhos que nós também temos à nossa disposição. Se você chegou até essa parte do vídeo, não esqueça de deixar o seu curtir, de compartilhá-lo com outras pessoas. Era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Até uma próxima. Valeu!